E para a gente começar norteando o nosso bate-papo, eu vou fazer umas três perguntas que vocês podem responder tudo junto na ordem que vocês quiserem, tá bom? As perguntas são, como foi o processo de seleção e contratação para você? Como tem sido a sua experiência na P&G? Maiores desafios, maiores aprendizados? E qual conselho você daria para alguém que deseja trabalhar na P&G? Quem quiser começar, fica à vontade. Eu acho que eu posso começar aí, gente. Tá bom. Bom, como a Gabi apresentou, eu sou o Gustavo. Eu sou um 015 aí, recém-formado quase do IK. Eu me inscrevi lá atrás no processo seletivo da P&G com a perspectiva um pouco de mudar de carreira. Então, embora eu queria, eu fiz meu curso em Química, eu queria mover um pouquinho de área e eu vi que a P&G era uma das possíveis de eu fazer isso. Então, para mim, o processo seletivo foi muito curioso porque eu estava naquela pilha, né? Nossa, eu sou químico. Como que eu vou conseguir ir para outra área e tudo mais? Então, para mim, foi uma surpresa porque eles realmente não relacionam a sua carreira com o seu curso, né? Então, para mim, foram realmente perguntas super gerenciais, perguntas para entender como eu lidei com o meu dia a dia, como eu lidei com a minha carreira até aquele momento. Então, foi super enriquecedor. E a experiência, para mim, foi assim também surpreendente, porque eu realmente identifiquei que eu me apaixonava por logística sem nem saber. Então, eu fiz um curso, uma optativa pela USP, fiz lá na Engenharia de Produção, que me fez me apaixonar por logística e eu realmente entender que eu precisava seguir essa carreira. Então, aqui na P&G, para mim, a experiência foi muito gostosa. Tipo, eu aprendi muito nos meus dois anos de estágio. O estágio foi gerencial, então eu fui treinado para ser um gerente. E era enriquecedor demais. Eu tinha um time, então, sete pessoas respondiam diretamente para mim. Então, foi super bacana. E hoje, como gerente recém-efetivo, para mim, é uma experiência ainda mais enriquecedora. A cada dia, nossa, é um conhecimento diferente. Então, contando um pouquinho uma história de um ex-Iqueano que fez química e que está em uma área um pouco diferente aqui dentro. É isso. Quem quiser dividir sua experiência com a gente agora? Posso contar um pouquinho, porque a minha situação, pelo menos a parte da seleção, foi bem parecida com a do Gustavo. Foi pelo programa de estágio, que eu estou, por enquanto, né? Eu entrei em novembro do ano passado. E sempre essas perguntas, como o Gu já disse, mais gerencial, né? Tipo, certas situacionais, enfim. E aqui dentro, está sendo muito legal, assim, uma experiência enriquecedora demais. Eu acho que a nossa curva de aprendizado e crescimento, ela é muito exponencial, assim. Porque o que eu vejo, tipo, a Tainá, de novembro do ano passado, que entrou para agora, tipo, quanto eu aprendi, sabe? Essa questão que eles fazem do estágio gerencial, né? Dando, tipo, autonomias para a gente, né? Responsabilidades, assim. Então, é bem, bem incrível mesmo. Estou muito realizada aqui. E tá, para você foi um desafio, né? Porque você fez um estágio completamente em pandemia, praticamente, né? Foi uns dois, três meses. É, eu só peguei, tipo, finzinho. Eu peguei novembro, dezembro e janeiro. É, dois, três, quatro meses. Aí, março, a gente já entrou em pandemia. E foi, assim, a gente teve que adaptar os nossos projetos, que demandavam muito laboratório, né? Mas, aí, deu, tá dando tudo certo. Que bom. Até de curiosidade minha, gente. Gabi, me pausa aí se precisar, tá? Não, menina. E tá, e para vocês que têm laboratório e tudo mais, vocês tiveram que fazer alguma coisa presencial? Teve todo um cuidado? Ou você realmente ficou mais em casa, mais home office? Não, teve algumas vezes que eu precisei ir, sim. Mas, teve todo um cuidado. Tipo, a empresa, ela preparou todos os funcionários que precisavam ir para lá. Então, também instalou as câmeras de temperatura. Todo mundo recebe as máscaras, o álcool em gel, tudo certinho. Tipo, então, eles fizeram mesmo um... Deixaram a gente bem, assim, despreocupados e protegidos, assim. Que bacana. Agora que a gente já está na fase amarela, né, caminhando assim, já mais pessoas estão frequentando. Mas, mesmo assim, as medidas continuam as mesmas, tudo certinho. Acho que eu vou falar, então, um pouquinho da minha experiência. A minha experiência é um pouquinho diferente, eu acho, do que o Gustavo e a Tainá já contaram, porque eu não fiz um processo seletivo na P&G. Eu vim de um grupo da Merck, Consumer Health, que fomos adquiridos pela P&G desde 2018. Foi uma aquisição global. Então, nós mudamos para o escritório da P&G em dezembro do ano passado. Até então, a gente ficou um ano em prédios diferentes, nosso prédio antigo, e conversando mais com os times. Mas, de fato, posso dizer que a gente foi imergido na cultura P&G, no escritório e na integração com os times do escritório de São Paulo. Quando a gente se mudou, de fato, que foi em dezembro do ano passado, a gente ficou três meses em integração, e aí também entramos em pandemia, home office, todas as reuniões virtuais, e estamos voltando aos poucos para o escritório. Hoje, inclusive, foi meu primeiro dia. Então, foi bom. Como a Tainá falou, claro, a empresa está dando todo o suporte, tem álcool gel espalhado em todo quanto é canto, as máscaras e tudo. Então, se sente bem seguro e, querendo ou não, é bom sair um pouco de casa, de ficar, né, tem uma outra rotina. Querendo ou não, você sabe que você começa e termina de trabalhar, não fica com aquela coisa até 10 horas da noite, que não tem horário. Mas, então, a minha experiência de seleção, assim, eu aprendi depois como é feita a seleção na P&G, e às vezes eu me pergunto se eu entraria, porque a seleção é realmente muito, muito rígida, eu diria assim. É realmente, como eles falaram, as perguntas são bastante direcionadas para captar um perfil muito inovador, de uma pessoa proativa, de uma pessoa que tem a mão na massa, que não tenha medo de aprender. Mas, é, eu acho, eu fico perguntando, será que eu entraria se eu não fosse comprar? Não sei. E, a experiência, né, como está sendo a experiência, eu devo dizer que para a área de medicamentos, que é a personal healthcare, é um pouco diferente, até pela minha experiência anterior de farmacêuticas, a P&G é um desafio, porque nós temos uma empresa de consumo, né, de produtos de consumo, em que é muito mais fácil você fazer propaganda para consumidor, você fazer aquelas ações super grandes de marketing, e realmente, né, as pessoas lembrarem os produtos pela marca, é diferente no âmbito de medicamentos, porque a gente tem a Visa, é um ambiente regulado, não se pode fazer propaganda de todos os medicamentos, não se pode distribuir medicamentos, assim, deliberadamente. Então, a gente tem que trabalhar um pouco com até onde a gente pode ir, e também, claro, alinhar com a estratégia do negócio. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios nossos da área de medicamentos, e até minha cabeça, assim, um pouco farmacêutica raiz, digamos assim, de adaptar, assim, as estratégias, adaptar o nosso negócio. Tem vezes que tem coisas que a gente não pode fazer, tem coisas que a gente, às vezes, dá um jeito, eu acho uma solução, e em outras farmacêuticas, às vezes, não, às vezes, é, assim, o não é aceitável e segue o jogo, e a gente não tira muito mais de opção, e a P&G força, né, de uma maneira bem positiva a gente a sair da caixa. E isso é muito bom. Olha o curioso, Iris. É o curioso. E pra você, como foi o desafio de integração, Iris? Porque imagino, tipo, você, não sei se você trabalha direto com pesquisa, mas, tipo, eu imagino que deve ter sido um desafio enorme, continuava, de alguma forma, o que tava sendo feito com a Merck, e trazer isso pra um lado P&G, né, e como desenvolver isso via P&G. Como foi pra vocês? É, eu vou te dizer que foi, eu posso falar, que foi, eu vou falar um desafio, né, porque não pode falar que é difícil, porque o desafio é a palavra boa do difícil. Então, foi um desafio, porque, na verdade, os times que trabalham nas fábricas, os times de marketing, os times de logística, né, os times, as outras funções, não estavam acostumadas com tantos requerimentos, né, então, e a área regulatória é uma área chata, é uma área que é conhecida como ser uma área chata, é uma área do não, é uma área da polícia, é uma área que regulamenta. Infelizmente, é regulatório, é uma área que regulamenta, mas, na verdade, a ideia é fazer com que a gente viabilize dentro de compliance, né, então, é claro que existem propagandas, existem approaches com o consumidor que são realmente abusivos, e são, põem risco a saúde do paciente, e isso justamente é pra isso que a gente tá aqui, na verdade. Então, não é, eu brinco muito em todas as empresas que eu trabalhei, e até agora, na PIG, que eu recentemente mudei de função, então, agora eu tô de gerente regulatória da área de personal health care, que a gente quer, na verdade, não quer ser a polícia, a gente não quer ser o departamento do não, a gente quer ser o departamento que viabiliza, que, então, se marketing vem com umas ideias mirabolantes, criativas e tal, eu falo assim, nossa, se eu fizer, eu vou fazer o máximo pra viabilizar e colocar isso pra ser possível, mas eu também não quero que isso gere nenhuma multa pra PIG, que o nosso nome vai parar na capa do jornal, que, né, a gente já teve várias manchetes de empresas que tiveram altas multas, ou foram pra julgamentos por problemas de compliance, e isso é uma das coisas que a gente mais tem que prezar, que é o nome da empresa, né, uma coisa, uma vez que o nome da empresa cai no chão, assim, ou, né, alguma coisa suja no nome da empresa, ela fica, ela fica manchada, e credibilidade é algo que a gente não pode perder. Então, foi difícil disso, de a gente aprender, ensinar um pouco do básico, né, aquela coisa de você falar sempre a mesma coisa, aí chega uma pessoa nova, você explica tudo de novo. Então, trabalhou também resiliência, né, um pouco de paciência e tal, e eu acho que isso, na verdade, não ajuda muito a gente a, realmente, nem todo mundo sabe das coisas, ainda mais por ser uma área que a PIG já tinha, mas não tinham tantos times técnicos, né, da parte de área regulatória, área médica, área de qualidade, de medicamento. Então, a gente meio que veio com essa responsabilidade, com esse objetivo de trazer essa expertise pra dentro da PIG, e fomos super bem recebidos, alguns, acho que, algumas discordâncias no início, e acho que ainda tem discordâncias, mas a unidade tá crescendo muito, a gente bateu vários, várias metas ainda em pandemia, incrivelmente, né, até fica um pouco engraçado isso, porque incrivelmente a área farmacêutica e a PIG como um todo conseguiram lucrar, a gente conseguiu lucrar dentro desses meses de pandemia, porque nossos produtos foram realmente de alta, alta busca, né, produtos de limpeza, medicamentos, vitaminas, então, foi algo, assim, um pouco conflitante, né, a pandemia acontecendo, e toda aquela, toda a parte ruim, e, em outro lado, a PIG performando super bem. Então, é, é isso. desafio e tanto, né. Obrigada. Ali, no Ricardo. Gabi, vou falar um pouquinho também do processo da seleção, aí, eu acho que, bom, eu tive a, não sei se a sorte, mas eu tive a oportunidade de participar duas vezes do processo, na verdade, eu entrei na companhia duas vezes, eu trabalhei primeiro na Venezuela, do ano 2014, ano 2016, aí, depois, vim para o Brasil, vim morar para o Brasil, pela minha conta, depois de três anos, eu decidi voltar para a companhia, então, é, eu, o que é melhor que eu para falar do processo da seleção, né, que teve que passar duas vezes pelas mesmas, pelas mesmas etapas, e acho que, assim, é, o processo não foge muito do, do, do processo comum de outras empresas, para, para você entrar naquela empresa, né, você tem que aplicar, vai no site, é, descrever todas as informações, currículum, formação acadêmica, e uma coisa que o Gustavo falou, que é muito certa, muito real, é que, a PIG, ela divulga vagas, e ela contata as pessoas, sem necessariamente se focar naquilo que você já trabalhou, aquilo que você já estudou, ela, ela olha bastante o perfil, ela olha, bastante o tipo de pessoa, o tipo de comunicação, como que ela é, como que ela faz isso, através de um questionário, acho que psicológico, não sei, um questionário super bem pensado, com perguntas bastante, digamos assim, focada assim, o que que você haria em uma situação ou outra, né, como que você reagiria ante alguma coisa que você está vendo no escritório, com sua mãe, com sua família, etc, então, ele, por meio dessas perguntas, ela consegue meio que determinar como é que é seu superfio, como que é sua personalidade, etc, né, e é claro, também tem uma parte do teste lógico, né, teste de, de um pouquinho mais uma prova, tipo, matemática, que mexe mais com lógica e tal, essa provinha, eu, na Venezuela, eu fiz presencial, né, era uma, era uma, um teste completamente diferente, e agora mudou, acho que o mais recente agora que eu fiz, em outubro do ano passado, 2019, há um ano atrás, é, ela, ela mudou, agora é totalmente online, e é, é bem divertida, não, mentira, ela é um pouquinho, assim, a dica que eu daria para vocês, acho que é, é, se concentrarem bastante, né, tanto para a parte psicológica, porque também é super importante vocês entenderem, de fato, que a situação que está sendo dada, a pergunta que está sendo feita, e a partir disso vocês responderem, acho que vocês precisam de um tempinho, sem barulhos, sem distrações, etc, e, e encararem a prova, né, depois da parte das provas, vocês vão ser chamados para a parte das entrevistas, né, é, vocês vão fazer primeiro, acho, né, na maioria dos casos, vai ser entrevista primeiro com o pessoal de RH, e depois com o pessoal, o gerente da área que você vai trabalhar, é, as duas entrevistas, acho que não diferem muito entre uma e outra, acho que o tipo de perguntas, é, são basicamente as mesmas, tá, eles perguntam um pouquinho de quem é você, quem é você com sua família, aonde que você vem, por que que você estudou aquilo, é, eles perguntam um pouquinho do seu background, ou o seu histórico, não só acadêmico, também se tiver alguma experiência profissional, e uma coisa importante também, que eu achei, é, legal comentar para vocês, às vezes, tem essas perguntas também, um pouquinho mais padrão, é, do mercado, tipo, ah, fala de uma situação difícil, algum desafio que você teve, e, o que que você fez para resolver aquilo, né, então, esse tipo de perguntas vai aparecer, o que eu acho diferente, o que eu acho legal, e como a P&G espera que você responda, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, quem tiver interesse mesmo, participar de um processo, na P&G, eu acho que a P&G vê, eh, o candidato falando, basicamente, descrevendo essa problemática, esse desafio, essa situação, em três etapas, que dá um pouquinho do background, do histórico, do porquê ele está falando desse desafio, o que que aconteceu naquela situação, eh, porquê que você chegou naquela situação, aquela problemática, etc, então, você define brevemente esse problema, depois você fala um pouquinho de, as coisas que você fez, para encarar esse desafio, então, sei lá, qualquer exemplo que vocês possam pensar, qualquer situação, pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser acadêmica, com algum professor, pode ser alguma iniciativa, labor social, qualquer coisa, acho que qualquer experiência, conta para esse tipo de, de exercício, desse tipo de pergunta, né, e por último, então, você descreve o problema, problemática, dá um pouquinho do histórico, fala as coisas que você fez, para encarar, ou resolver, esse desafio, e por último, você fala também, então, do achievement, da conquista, de qual que foi o resultado daquilo, eu acho interessante também, às vezes, você pode até brincar durante a entrevista, e fazer uma situação, que não necessariamente, tenha dado tão certo, porém, que você tirou uma aprendizagem daquilo, entendeu, acho que também conta, esse tipo de coisa, você acha que quebra um pouquinho, a dinâmica das entrevistas, e acaba, acho que o entrevistador, o recrutador, acaba se interessando também, bastante, por esse tipo de resposta, e depois isso, depois você, com a sorte, você vai ser chamado, e você vai entrar na empresa. Henrique, é engraçado, porque todo esse conceito, vai de, dar um background, de uma ação, em quais são os resultados, que você conseguiu com aquilo, não só numa entrevista na P&G, eu acho que se você faz isso, numa entrevista de modo geral, no mercado, ou realmente, nos seus projetos, se você estiver envolvido, talvez na sua IC, qualquer coisa do seu dia a dia, às vezes, até se você pensa um pouquinho sobre isso, isso é uma coisa, que dá um alto resultado, às vezes, a sua performance, você subir lá em cima, justamente, para você pensar realmente, no que é um conceito, quais são as ações esperadas, ou realizadas, e, enfim, qual é o resultado com aquilo, né, acho que é super bacana. Com certeza, acho que uma coisa, que a gente aprende muito, acho que, intrinsecamente, no subconsciente, a gente como engenheiro, é encarar os problemas dessa forma, mais ou menos, você encara a problemática, tenta entender qual é a problemática, aquele problema, aquele planteamento, aquela coisa que está se apresentando, aí você pensa, buscar a fórmula T, a fórmula X, a fórmula Y, e você começa a resolver, depois você chegar naquela solução, então, eu acho que, e um pouco respondendo a outra pergunta, da Gabi, enquanto os desafios, ou uma dica, assim, para também, para as pessoas, que, no mundo laboral também, como você falou, Gustavo, não necessariamente para a PIG, e que a gente, como engenheiro, às vezes, a gente precisa comunicar muitas das coisas, que a gente faz, a gente precisa comunicar nosso trabalho, Então, por exemplo, a Ari, a Ari está trabalhando, uma mega formulação, para um produto X, etc, ela chegou naquela equação, belíssima, aquela solução perfeita, mas de nada, de nada serve para você, você chegar naquela solução, se você não consegue comunicar ela, de uma maneira prática, fácil, e fácil de entender, para seu diretor de marketing, seu chefe, e as pessoas que não necessariamente, tem aquele background técnico, aquele histórico, aquele entendimento, aprofundado, então, acho que uma das coisas, mais legais, que você, aprende, e se não aprende, você teria que desenvolver, e trabalhar naquilo, porque acho super importante, para qualquer engenheiro, é, você, saber comunicar o resultado daquilo, acho que, até uma brincadeira, quando você, está estudando por uma prova, está fazendo um teste, e tem um amigo, que não entende aquela coisa, é ótimo, é a melhor forma de estudar, eu acho que é a melhor forma de estudar, porque aqui, aí você se força, ah, tudo bem, eu entendo, mas como é que eu passo esse entendimento, essa, essa, essa parte de, eu sei resolver, para essa pessoa, que não entende nada, então, você passar por esse tipo de prática, acho que ajuda a se desenvolver, essa, essa parte comunicativa, e que com certeza, ajuda muito no mundo profissional, Obrigada, Ricardo, eu vou falar um pouquinho, desculpa, meu português, eu sou venezolana, então, meu sotaque é bem forte, mas, eu estava escutando um pouco, porque, na verdade, eu entrei na PG em 2012, em 2012, e o processo seletivo, foi no 2011, então, só queria mais ou menos entender, se havia, sabe, muita diferença, entre o que foi, meu processo, e o que está sendo agora, mas, é bem, foi bem similar, eu fui recrutada, para o estágio, na minha universidade, também, eu fiz a prova, pela internet, a primeira prova, que é a prova, que o Ricardo já falou, que é aquela que, que tem a ver mais, com a parte psicológica, e como você enfrenta os problemas, e no meu caso, a primeira vez, que eu presentei a prova, a verdade é que eu falei, eu não fiquei selecionada, eu liguei para a RH, e falei, oi, mas eu quero trabalhar na PG, o que eu tenho que fazer? Eles falaram, tudo bom, me espera seis meses, vou lhe apresentar a prova, e eu fui, eu, a segunda vez que eu fiz, eu já, quedei pré-selecionada, passei para a prova, que é aquela, que é mais técnica, que é matemática, inglês, sei lá, toda coisa, e depois, porque eu fiz a parte, das entrevistas, então, meu primeiro conselho, para todo mundo é, se de verdade, você tem uma, umas ganas, uma bondade, de trabalhar em algum lugar, não perda esperança, fique tentando, porque, provavelmente, a primeira vez, você está tão nervoso, de toda a situação, que, não dá certo, a segunda parte, falando um pouco das dicas, e continuando com as dicas, que, que já falaram um pouco, Gustavo, Ricardo, no meu caso, nas minhas entrevistas, uma das poucas principais, era, fazer prioridades, então, tinha muitas situações, hipotéticas, e depois, situações da minha própria vida, onde, eles perguntavam, por que você, tomou aquela decisão, por que você, fez aquela prioridade, e, é mais, baseado, porque, quando já você, entra na PGE, você vai, você vai dar conta, que, todos os dias, você, o trabalho troca, alguma coisa acontece, alguma, alguma concorrência, tem algum produto novo, uma comunicação nova, ou alguma legislação nova, então, todo o tempo, a prioridade vai trocando, e, uma das coisas, que eles estão, evaluando, é sua capacidade, de, de entender, qual é o mais valioso, para o negócio, e que é o que, vai ter mais sentido, tipo, no dia a dia, sabe, todos os dias, vai ter uma decisão, diferente, que eu passei, e, outra dica, super importante, é que, quando você, coloca aqueles exemplos, seja muito honesto, eu lembro também, que, um dos exemplos, que eu falei, era que, eu odiava, acordar cedo, então, como era difícil, para mim, na etapa da universidade, acordar cedo, todos os dias, porque eu tinha que, acordar às 5 da manhã, para chegar à universidade, às 6h30, então, eu falei disso, como um desafio, achei, ah, foi muito bobo, eles não vão, a pensar em mim, depois, mas, a verdade, quando eu falei, com minha chefa, ela falou, sua honestidade, enquanto, acordar cedo, foi, tão boa, que você engajou a todo mundo, então, eu acho que essa outra dica, seja muito honesto, seja muito aberto, com quem é você, porque isso, abre a porta, para que outra pessoa, te conozca, e se você vai engajar, com o que você está falando, o que você está querendo transmitir, não sei se... Maris, falou tudo, tipo, eu acho que, gente, honestidade, é muito importante, no processo seletivo, eu acho que, quando eu comecei a fazer meus processos, eu fiquei tão, na cabeça, que, nossa, eu preciso ser a pessoa perfeita, para a PG, pessoa perfeita, para outro processo, só que, na verdade, na verdade, não, era um pouco de combinação, de valores, eu tinha que ter valores, que a PG valoriza, e valores que a PG tem, que eu valorizo, que vão, fornecer para mim, um crescimento na minha carreira, um crescimento pessoal, então, gente, isso é essencial, e o que a Rir falou, acho que, explicou tudo. Eu acho que é muito importante, tem sempre que ter em conta, que a pessoa, que está falando com você, bem provavelmente, é bem provavelmente, que vai ser seu chefe, então, essa conexão, essa honestidade, é muito importante, desde o começo, porque vai, vai encaminhar, a relação, que você vai ter, com essa pessoa, durante muito tempo, né? Sim, até porque quando, pode ir, desculpa. Não, eu só ia comentar com a Rir, que também concordo muito, e até, por outras também, todas as empresas, que eu acabei passando, de experiência, a gente conseguia verificar, às vezes, de uma pessoa, que às vezes, ela falou muito, ou assim, não foi verdadeira, durante um processo, ou talvez, quis, se mudar um pouco, se alterar um pouco, para entrar no perfil, do que a empresa queria, só que quando chega, e ela entra, o match não acontece, e aí, a pessoa acaba ficando infeliz, acaba não entregando, então, é um match mesmo, é o que você falou, Gustavo, é o perfil, que a empresa está buscando, e o perfil, que o candidato também está buscando, né? Bater, realmente, os valores, o que a empresa quer buscar, a estratégia, e, e, não ser honesto, nesse momento de seleção, não ajuda muito, não, depois, acaba, as coisas acabam desencaixando, e, naturalmente, a gente percebe. Gustavo, quer comentar mais alguma coisa? Ou era isso? Não, acho que era exatamente isso que a Iris comentou, eu acho que, realmente, quando você, acaba desmascarando, vai alguma coisa, com o tempo, gente, isso te desmotiva de uma maneira, que você não consegue nem ficar no lugar, às vezes, então, é muito complicado, então, realmente, sejam vocês mesmos. Eu acho que o pessoal, todos passaram por umas fasezinhas, do que, como que é o processo seletivo na P&G, mas eu acho que dicas são várias, gente, eu acho que, realmente, o ponto de integridade de você ser você mesmo, conheçam os valores de qualquer empresa que vocês forem num processo seletivo, então, a P&G, por exemplo, valoriza muito a inovação, valoriza muito ser você mesmo, valoriza muito você mostrar ownership, que a gente fala, que é, realmente, você pegar as coisas para si, e fazer isso até o final, então, são, valores que a empresa preza, né, e que refletem no processo seletivo. Então, isso é uma dica, eu acho, para qualquer processo. Acho que a gente pode passar para as perguntas, então, alguém quer fazer mais alguma consideração inicial? Não? Então, tá bom. Não dá bala, Gabi. A primeira pergunta é da Julinha, ela pergunta se é possível estagiar na área de pesquisa e desenvolvimento em São Paulo, e como conciliar a faculdade com o estágio? Em São Paulo, eu acho que foi um, talvez, um pouco geral, né, gente, mas acho que vocês conseguem responder melhor que eu, essa. É, na cidade, São Paulo, capital, não. A gente está, o nosso centro de pesquisa está aqui em Louveira, do lado de Jundiaí, entre Campinas e Jundiaí, e, então, São Paulo, a gente tem mais a parte de PS, né, que aí o Gustavo e a Iris podem complementar melhor depois. E como é conciliar o estágio com a universidade? Quando eu entrei, né, ano passado, eu já, eu entrei em novembro, então, eu estava terminando as matérias do semestre, né, o semestre acabava em dezembro. Então, o meu primeiro mês foi bem conturbado, assim, de correria, né, me adaptando num ambiente totalmente novo, uma realidade nova, e indo todo, tipo, final da semana, sexta-feira, para a faculdade fazer provas, assim, mas depois ficou tudo mais tranquilo, tipo, eu tentei deixar tudo encaminhado, né, assim, tipo, TCC nas partes finais, já, para mim, conseguir focar melhor em uma coisa só, que eu vejo que isso é algo muito, muito bom, assim. E eu acho que é o que a maioria das pessoas fazem, porque, para vir fazer o estágio para cá, normalmente, tem que, as pessoas se mudam, tudo mais, né, então, não dá para ter ainda muitas matérias, né, tipo, agora que a gente está nesse novo normal de EAD, é mais fácil de conciliar, mas, enquanto estava todo muito presencial, é meio complicado, assim, mas uma coisa que é muito boa, assim, que a Proctor tem, é todo esse entendimento, tipo, no estágio, a sua prioridade ainda é a sua universidade, é a sua graduação, você precisa ter o seu diploma, para continuar na empresa, enfim, efetivação, então, eles deixam isso claro para a gente desde o início, todas as vezes que eu precisei para Araraquara, fazer prova, tudo foi bem tranquilo, e tem estagiários que ainda ficam com uma ou duas matérias para fazer, e é bem tranquilo, aí vai, assim, do seu desafio, né, tipo, de lidar, assim, com essas duas coisas, mas a Proctor, ela deixa você, tipo, bem aberto, assim, ela deixa bem claro que a prioridade é a sua universidade, e aí você consegue se adaptar aos seus horários, a gente tem uma flexibilidade muito grande de, tipo, horas trabalhadas, né, tipo, assim, normalmente são oito horas, das oito às cinco, mas você pode conversar muito com o seu coach, o seu gerente, para alinhar isso, né, às vezes pegar um dia da semana que você dedique só para a sua faculdade, então, é algo que é super conversado, que deixando tudo muito alinhado com seus superiores, dá tranquilo. Exato, igual a Thá falou, acho que é 100% flexível, né, Thá, eu acho que com P&D não é diferente, acho que todos os estágios na P&G são 100% flexíveis, então você consegue alinhar com o seu manager de acordo, com o seu horário, com a sua grade horária, e realmente tem uma noção muito grande de, quais são as suas prioridades, vai, que você também tem a faculdade, você também tem o seu estágio, tentar desenvolver ambos os lados. Sobre estágio, de uma forma geral, a gente tem várias áreas aqui dentro, para realmente aqueles que não querem seguir uma área de P&D, vai, mas quem quer seguir P&D também tem lá no LAIC, então o LAIC é o nosso de Centro da América Latina, então você vai ter contato com pesquisas não apenas do Brasil, esse que é um destaque da P&G, então o que fica aqui no Brasil, o nosso LAIC, então é super bacana, e também tem um pouco para cá de assuntos regulatórios, não sei se abriu alguma, se tem alguma vaga recente por conta dessa transição e tudo mais, então tem algumas vagas para cá que surgem esporadicamente, mas elas são bem esporádicas, então P&D em si, fica mais realmente lá no LAIC, que é em Louveira. Mas é pertinho, viu gente? Eu viro e mexo, vou para Louveira. Uma horinha, é quase isso, né, uma horinha de viagem? Uma horinha. Por aí. Não, o que eu ia só complementar a Tainá, justamente em relação ao que a gente chama de P&D, né, porque querendo ou não, a área regulatória e a área médica, que são áreas, digamos assim, administrativas, a gente está no Escritório de São Paulo, mas a gente está embaixo da estrutura de P&D global, então existe assim, o P&D prático, digamos assim, que é bancada, que é realmente na parte de experimentos e tal, então é uma parte bem prática, e as áreas médica e regulatória ficam numa área, assim, uma inovação, digamos, teórica. Então, a gente não tem bancada, mas sim, tem muita definição de estratégia, de como submeter um novo registro, de como justificar alguma coisa para a Anvisa, de um ponto de vista de segurança, ou eficácia do produto, então existe um pouco de P&D também, digamos assim, uma parte um pouco mais documental, vou dizer, em que sim, os times ficam no Escritório de São Paulo, perto do Shopping Morumbi, e realmente eu não sei como é que estão as sessões de estágio, Gustavo, eu cheguei faz duas semanas, mais ou menos, na área, então não cheguei a receber nenhuma informação disso, mas depois a gente pode conversar e ver como que está. Mas eu, é engraçado, porque eu na faculdade, eu fiz uma IC de hematologia, e foi aí que eu descobri que eu não era muito de laboratório, eu fiz PCR, eu fiz Elisa, eu fiz um monte de testes, e aí eu tinha que fazer relatório, eu fui bolsista CNPq, aí eu falava, hum, não gostei disso não, e foi aí que eu fui para a área regulatória, acabei entrando em indústria e tal, então fica também uma sugestão, para quem quer P&D, mas às vezes não gosta muito de trabalho de rotina, de bancada, de laboratório, essas duas áreas técnicas, assim, são bem científicas, e exige bastante, muita criatividade, muita solução de problemas, são bem desafiadoras também. Obrigada, uma coisa que é legal falar, tipo assim, da pesquisa que a gente faz aqui, no Laik, é que ela é mais com o produto final, e com o consumidor, então, às vezes não é aquela pesquisa, tipo, desde o início de formulação e tudo mais, como às vezes a gente pode remeter um pouco com as pesquisas que a gente acaba fazendo na faculdade, em iniciação científica e tudo mais, a gente pesquisa muito o mercado, o consumidor, o que ele está pedindo, as necessidades, o que a gente precisa fazer diferente com os nossos produtos, então, eu tenho sim, o laboratório, tipo, já preciso de alguns projetos para ir para lá, para o lab, mas também é muito direto com o consumidor, isso é algo, assim, muito legal, porque durante as minhas iniciações científicas, foi algo que eu também percebi, que, tipo assim, viver dentro de um laboratório, não era para mim, então, eu estou, é isso que eu achei muito legal aqui, né, nessa parte de R&D, que é Product Research, então, a gente trabalha muito com o mercado, com o consumidor, ter esse contato com eles, para mim, tipo, é uma experiência, assim, muito legal, você entender realmente o que ele precisa, as necessidades, e adaptar o seu produto, tipo, como o Gustavo falou, aqui a gente pesquisa para a América Latina toda, eu, eu trabalho com o Downy, amaciante para o México, e aí a gente consegue ver a diferença das consumidoras, e dos consumidores mexicanos, para os brasileiros, ao que a gente tem que adaptar, no mesmo produto, então, isso é algo muito, muito, muito 10 aqui dentro de mim. É, é mó legal, né, que vocês fazem vários experimentos, baseado com a região, tipo, muda, concentrações das coisas, muito legal, bacana. Sim, é, sim. A gente está até planejando, né, fazer com a Semana da Química, mais para frente, uma visita técnica, para vocês conhecerem de perto, lá, IK, eles vão ver, gente, é tipo, é surreal, assim, tem umas coisas lá, em pessoa 3D, tem umas coisas de desenvolvimento, uns testes que eles fazem de exposição, gente, é assustador. É, o que a gente usa muito o laboratório, é para esses testes de demonstração, né, em alguns, assim, a gente, essas demonstrações que a gente vê na TV, muito, às vezes, com produtos, tipo, Pantene, Pampers, Downy, tudo, tipo, aí, meio que a gente trabalha nesse desenvolvimento, assim, nesses experimentos que vai para a propaganda, tudo mais. Uma das coisas muito legais que a Tanya já falou, é que você, se entra, vai trabalhar, e vai conhecer muito a cultura diferente, porque esse trabalho de investigação, por exemplo, eu já trabalhei para o México, para o Brasil, para o Chile, para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, então, cada troca de produto, é uma experiência nova, um consumidor novo, uma tecnologia nova que você vai experimentar, então, não vai ficar fazendo o mesmo o tempo todo, sempre vai ser uma experiência nova, e sempre vai poder aprender alguma coisa bem diferente que você nem imagina, então, eu acho que essa é a parte mais legal de trabalhar no pesquisa, esse consumimento no like. gente, só para acrescentar também, eu acho que, embora, na verdade, não temos informação assim na mão, se tem vagas no momento, mas eu acho que é uma coisa que, é só ficar ligado que vira e mexe e aparece, porque, só para vocês conhecerem um pouquinho do porquê o LAIC, esse centro de inovação está aqui no Brasil, antigamente, até o ano 2017, ele ficava em Caracas, ele ficou a vida inteira em Caracas, acho que nos últimos 20, 25 anos talvez, ficou em Caracas, e há dois anos mudou para o Brasil, e assim, como toda decisão de negócio, não foi tipo, ah, jogaram a moeda para cima e viram para que país a gente mudava, não, eles fizeram um estudo, eles fizeram uma análise bem minuciosa, com todos os detalhes, e eu acho que o Brasil foi escolhido por vários motivos, mas um dos motivos mais importantes, e não só o Brasil, porque a PED também tem vários centros de produção, em Manaus, em Rio de Janeiro, etc., mas foi escolhido Luvera, também por conta da proximidade com faculdades, como o Unicamp, com a USP, e com esse potencial também acadêmico que tem perto de Luvera, então assim, um comentário mais para vocês ficarem incentivados e motivados, que realmente, uma das decisões da empresa foi mudar para o Brasil, escolher a Jundiaí, escolher o centro, o eixo São Paulo, por conta do potencial acadêmico, o potencial de vocês aí que estão sentados ouvindo, como futuros profissionais e futuros pesquisadores, então eu acho que é uma coisa que vocês têm que sentir como uma responsabilidade, retribuir para a empresa e para o Brasil, estou brincando. Oportunidade, né? Exatamente. Vou para a segunda pergunta, da Larissa Mancio, ela pergunta se ao longo da faculdade vocês já se imaginavam nessa área que vocês estão hoje, e se vocês têm contato com a parte química diariamente, incluindo nos laboratórios. Bastante contato com a parte química. Acho que é mais para vocês essa, gente, mas só um bem geral assim. Eu não me via, como eu falei na graduação nossa, eu comecei, eu acho que 80% do meu processo seletivo foi focado mais para química mesmo, então quando eu passei na PSG, para mim, eu tinha tentado também esses 20%, porque eu tinha uma intenção realmente de sair da química, mas eu não me via na minha área, então para mim foi um super desafio. No começo eu tinha, assim, um pouquinho de contato com química, até porque a PSG estava explorando um pouco o meu lado químico, mas depois eu parei de ter, e realmente hoje eu sou 100% focado nas minhas planilhas de Excel, mais ou menos. A ver, no meu caso, a verdade é que eu nunca me imaginei trabalhar, ou que estou trabalhando agora, mas porque eu trabalho na parte da pesquisa sobre produtos femininos, que são absorventes, então eu tenho muito contato com coisas tipo menstruação, é um mundo bem diferente, mas ao começo, quando eu entrei no meu estágio na PSG, e os primeiros dois anos depois de ser contratada, minha responsabilidade tinha a ver com produtos para pele, skin care, então tem muito a ver com química, eu tinha que entender muito da formulação, mas não a partir de que eu formulava, era mais entender como essas formulações entram no corpo, entram na pele, qual é o nível correto para ter um benefício ou não, então, nesse momento da minha vida eu trabalhei muito com química, mas a verdade, quando você vai crescendo dentro da mesma empresa, dependendo do que você gosta ou não, você pode mudar mais para a parte da liderança, quando você passa para a parte da liderança, um pouco dessa parte da química, no meu caso, fico de lado e eu comecei mais para crescer para a parte gerencial, mas tem muitas pessoas que sentem passão por o que eles estudaram, por a química mesmo, e ainda ficam ligados mais para a parte técnica e a parte de investigação, então vai depender muito do que você quiser e do seu plano de carreira dentro da PIG. Não sei se alguém mais queira falar. Ah, eu vou falar... Ah, desculpa, Tena, pode falar. Não, vai te falar, Iris. Como eu fiz faculdade de farmácia, então eu tive muita química nos primeiros três anos, então basicamente eu acho que o curso devia ser farmácia química, porque eu ficava muito tempo no IK, muitas aulas de química no IK, e depois a gente até se perguntava, mas eu estou fazendo farmácia, não estou fazendo química. Mas toda a base de farmácia para depois a gente aprender fisiopatologia, química farmacêutica, toda a interação dos fármacos no corpo, é claro que a gente tinha que entender toda a parte de heterocíclicos, orgânica 1, orgânica 2, e blá, blá, blá. Então eu só fui saber o que era regulatórios em alguma das semanas de farmácia, em que teve também algum painel mais ou menos parecido como isso, mas presencial, uma palestra, em que foram, profissionais, pessoas que tinham estudado farmácia e já estavam no mercado como área regulatória, e explicando um pouco do que era a área, mas até lá também eu não sabia que ia acabar entrando lá. Eu tive, a gente na faculdade, acho que ainda tem, é uma matéria chamada deontologia, que fala de legislação farmacêutica, de uma forma bem tradicional e conservadora, daquela coisa que você pensa, eu nunca vou trabalhar com isso, porque é muito chato. e no final, depois, acabou sendo uma porta de entrada, quando eu entrei por um estágio em central de atendimento, acabei migrando para regulatórios e descobri que é muito mais do que só carimbar papel e mandar para a Anvisa. Então, foi assim que acabei caindo. E qual era a outra pergunta, Gabi? Eu esqueci. Eu esqueci também o momento. Ah, da química, contato com a química. Isso, é. Contato com a química. Não, de verdade, a gente tem um contato, na verdade, mais ou menos como a Ari falou, uma questão um pouco teórica. Então, assim, chegam relatórios de estabilidade, chegam relatórios de validação, metodologia analítica. Então, a gente tem um contato na parte do documento que a gente tem que entender o que é, por exemplo, um relatório de solução. Então, sim, estão usando lá um dissolutor que tem uma rotação definida por tanto tempo, o que a gente usa lá, os diferentes aparatos para dissolver e aí você vai entender como que o medicamento vai se comportar dentro de um organismo vivo. Então, tem mais essas partes. fazer um curso de química ou de farmácia ajuda muito porque a gente consegue entender o que está escrito, mas não tem aquele contato de bancada mais. Só para acrescentar e para finalizar um pouquinho a sua pergunta também, que às vezes a gente, não sei, contando a face da faculdade, a gente acha que precisa ter todas as respostas no primeiro dia do emprego. E realmente, se tiver, ótimo. Vai ser fora da curva, um ponto fora da curva, mas o normal é não ter essas respostas. E um pouco mais até falando também da empresa é que o bacana da P&G e acho que algumas grandes transnacionais também têm uma estratégia similar é que eles realmente investem no funcionário. Como eu falei, como a Gabi falou, eu sou engenheiro de produção e fiz uma pós, um mestrado em administração de negócio. Então, assim, meu background, meu histórico, minha parte técnica enquanto embalagem, como eu sou engenheiro de embalagens hoje, não era a mais robusta. Eu tinha algumas noções de comportamento de materiais, mecânica, etc., mas eu realmente não tinha essa resposta no dia 1. E acho que tem duas coisas. Você vai aprendendo durante o trabalho, se mostrando e, é claro, tendo essa sede, essa vontade de aprender, gostando daquilo também, mas também a empresa acompanha você. Além de ter milhares de ferramentas e milhares de pessoas dispostas a te ajudar na empresa, você também vai ser instruído com treinamentos, com preparações, com viagens, com coisa que você vai acabar meio que mergulhando nesse mundo de produto, de embalagem, de logística, etc., e você vai virar automaticamente um master naquilo. Então, uma das coisas que eu mais destaco da empresa hoje é realmente como ela acredita e como ela investe no funcionário, que realmente quem entra é para ficar. Então, é isso. Obrigada, Ricardo. Vou para a terceira pergunta, então. Uma pergunta da Mariana Peixinho, específica para o Gustavo. Que dicas que você dá para pessoas que querem seguir uma carreira fora da área química? Curso de especialização, talvez, e se você se sentiu que poderia estar desfalcado no mercado em relação às pessoas que têm uma graduação já voltada para a área empresarial? Uau, gente! Específica para mim, que medo! Vamos lá, gente. Então, para mim foi um desafio muito grande no início, realmente saber que área eu queria seguir também, né? Porque como eu fiz química, para que área eu vou, né? Porque que nem na APG era muito aberto. Então, eu poderia promover para a área que eu quisesse assim mesmo. Então, o primeiro desafio, gente, que foi para mim foi encontrar as empresas que tinham esse perfil e que valorizavam esse perfil. Então, o perfil que nem uma Google, que nem APG, é muito de valorizar a pessoa independente do curso que ela está seguindo. Então, o segundo ponto para mim, isso foi mais depois que eu entrei mesmo, mas eu acho que é importante você fazer até antes. É você também procurar saber um pouco mais sobre aquela área. Tipo, eu quando entrei em logística eu fui falar, tá bom, mas aí agora eu quero seguir realmente carreira de logística. É fácil. Porque que nem tem farmacêuticos que estão em logística, a gente tem engenheiros em RH, então tem muitas pessoas que fugiram um pouquinho aí do seu curso padrão. E aqui também é muito valorizado você intercalar entre as áreas. Então, hoje você está em logística, daqui a cinco anos você pode estar em RH, então por aí vai. Então, eu acho que você ter essa conversa com as pessoas, ter um pouco esse coach foi muito bacana. Então, eu acho que são três frentes aí, gente. Primeiro, pesquisem os valores de empresas que valorizam isso. Segundo, realmente se especializem, realmente vão atrás aí dessa diferença que você pode ter versus outros que realmente já seguiram aquela carreira, já fizeram um curso específico para isso. E o terceiro, conversem com pessoas. Eu também sou um exemplo, eu estou aqui para o que vocês precisarem, acho que muitos do IKEA me conhecem, mas LinkedIn, Facebook, Instagram, Google Oliver, estamos aí, não é um problema, gente. Podem conversar que eu sei que é uma escolha muito difícil, é uma mudança muito grande. Se a faculdade já é, seguir carreira, então o que eu faço, né? Mas é isso, gente. Acho que é basicamente isso. Qualquer coisa, procuro. Obrigada. Então, alguém quer complementar alguma coisa? Acho que não. Não? Então, vamos seguir para a próxima pergunta. Foi uma pergunta anônima e vocês acreditam que é necessário fazer mestrado para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento? E qual o caminho que indicam para quem quer seguir nessa área? Olha, eu vou dar uma resposta um pouco geral, mas também, claro, que fica aberto para todo mundo comentar. Mas eu acho que um mestrado, não só para a área de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que ele acaba sendo uma atualização mesmo, né? De você se especializar em algum tema que você goste, que você se interesse e queira se tornar um experte, né? Então, eu acho que focando um pouco nessa área de P&D, especificamente pesquisa e desenvolvimento raiz, digamos assim, que é, acho que o mestrado ele ajuda muito por causa da metodologia, então toda, começa lá atrás, né? Numa IC, por exemplo, a gente já aprende a metodologia de uma pesquisa científica, como buscar, como escrever um artigo, como elencar os argumentos para depois finalizar em algum artigo. Eu acho que o mestrado, claro, ele chega num nível muito mais complexo do que uma IC, mas, querendo ou não, ele vai dar aquele foco para um tema específico. Eu falo isso não só para a bancada, porque existem mestrados também em área regulatória, em outras áreas científicas, em que você usa aquilo como para se especializar num tema que te interesse, você ainda vê também como subir mais degraus na sua carreira e o mestrado pode te ajudar nisso, claro. Todo mundo concorda? Acho que o Ricardo tem que falar, porque ele tem o mestrado, então. Concordo, concordo. Com vontade de falar, porque, assim, eu tenho o mestrado, não é mentira, mas não é o mestrado nem em química, nem em P&D, nada. É um mestrado em gestão de negócios. Bom, vocês conhecem bem a AGV e sabem que o forte da AGV é finanças, administração, etc. Então, essa experiência, para mim, foi boa mais para nível corporativo, nível de gestão, nível como coordenador, como bom profissional dentro de uma empresa, né? Mas, na parte de, acho que eu concordo plenamente com a Iris e também, também falaria que, assim, acho que a maioria entra sem o mestrado. Por exemplo, eu entrei também sem o mestrado. Na primeira vez que eu entrei na PG, eu entrei sem o mestrado. E, assim, a qualidade do meu trabalho, eu não senti que ela foi comprometida em algum momento por não ter aqueles conhecimentos a mais. E, de novo, a empresa realmente ajuda quando você precisar. E eu acho que o mestrado, ele tem que ser acompanhando também dessa vontade, como a Iris falou. Tipo, eu tenho vontade realmente de desenvolver aquela área porque eu gosto muito daquela área. Por exemplo, eu gosto muito da embalagem. Eu gosto muito das embalagens rígidas. Eu gosto muito das embalagens rígidas, injetadas. Então, aí você vai identificando esse nicho, esse caminho que você mais se interessa e, realmente, você mesmo vai precisar desse mestrado. Mas, não é que a empresa ela vai chegar e vai falar para você, olha, você não vai ser promovido porque você não tem mestrado. Assim, não acontece, pelo menos, que eu saiba, né? Eu acho que, acredito que todo mundo aqui concorda que não é assim. Então, assim, sempre um complemento ótimo a nível profissional, a nível acadêmico. Porém, respondendo assim, diretamente a pergunta, acho que não é um empecilho nenhum requerimento, não. Uma coisa que a gente acabou comentando ao longo aí desse nosso bate-papo é que também a P&G fornece muitos, muitos cursos, muitas ferramentas para você poder crescer ao longo da sua carreira. Não somente, talvez, um mestrado, um doutorado, isso, óbvio, conta, muitas vezes até quando você está se especializando em uma determinada área, mas realmente a gente tem, por exemplo, uma semana dedicada simplesmente ao nosso crescimento pessoal e profissional, então isso também valoriza muito. Então, quando a empresa tem esse tipo de recurso, é muito bacana, porque você consegue crescer também como profissional e também como pessoa. É muito legal. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, também uma pergunta anônima, e a pessoa disse que participou do processo seletivo da P&G para o estágio gerencial, mas teve muita dificuldade nos assessments e o que vocês exatamente estavam, ou o que vocês acham que estava sendo avaliado naquelas etapas, exatamente, ou o que é avaliado? Boa, vamos lá, gente. Então, também para explicar um pouquinho sobre mim, então, além do estágio dos dois anos que eu fiz, hoje eu faço parte do Campus Team aqui na P&G, então, basicamente, a responsabilidade nossa é interligar a P&G com as faculdades. Então, querendo ou não, eu entendo um pouquinho mais do processo seletivo que o pessoal. Então, gente, são as três fases principais aí, basicamente. A primeira, que é realmente teste de perfil, gente, então, aqui é simplesmente testar se o perfil que você tem, que você está naquele momento, o perfil é variável, então, a gente acredita que esse perfil tem um ano de durabilidade, então, depois de um ano, você consegue até refazer esse teste de perfil, mas a procura é realmente aqueles valores que eu falei que a P&G tem bastante, então, é integridade, é ownership, é saber priorizar as coisas em determinados momentos, ter aquela garra do começo até o fim, então, é realmente esse perfil que a P&G procura. Então, esse é o primeiro foco aí e é um dos que mais eliminam as pessoas em testes do processo seletivo. Então, até uma dica que eu dou super forte é que procurem P&Gs. Então, você quer saber como que a P&G, quais os valores que ela apreza, procurem os valores na internet, mas também procurem o P&G, que aí a dica são certezas absolutas. Vejam os vídeos, participem de palestras como essa daqui. O segundo já realmente é de lógica, então, o teste de lógica é um Enem da vida, gente. Então, é realmente aquele matemática, aquele português, aquelas imagenzinhas do teste de CNH para quem tentou tirar e ir para dirigir. Então, realmente, é bem focado nisso. E aí, a minha dica que eu dou nesse, gente, para vocês quando forem fazer ou já fizeram e fazerem, gente, não foquem muito numa pergunta. É dica de Enem isso também. Então, realmente, não sabe naquela pula vai para a próxima. Então, é realmente um pouco mais focar no que você consegue fazer, mas não ficar preso naquilo lá. E o terceiro, nossa, acabou a luz aqui. Mentira, eles desligam para a gente ir embora. Eu estou aqui na torre hoje, gente. Estou sendo expulso. Estou sendo expulso. E aí, o terceiro ponto realmente é a entrevista com o gestor, gente. Então, antes no passado eram realmente um RH e um gestor e hoje a gente moveu um pouco para ter uma com RH, às vezes nem tem com RH e gestores da área. Então, não é somente um único gestor que é o que você provavelmente responderia, mas também gestores da área que têm um determinado conhecimento, que conseguem reconhecer um talento específico para aquela área. Então, nessa, gente, é realmente serem vocês e mostrarem como os acontecimentos ao longo da sua vida, seja realmente como é difícil acordar cedo, como a Ari comentou, ou realmente como é difícil ser o filho mais velho ou como é difícil ser o neto mais velho. Então, desafios, gente, que às vezes para você no dia a dia que te fizeram enriquecer e ser a pessoa que você é hoje e que você acha que a PG vai valorizar, são que realmente são valorizados ao longo dessa entrevista. Eu brinco, gente, que a minha primeira entrevista foi com um gerente que eu sou apaixonado aqui na PG, ele é muito, muito bom, eu sou um fã aqui. E foi, gente, foi muito engraçado porque ele não chegou com papel, não chegou com nada e ele simplesmente sentou do meu lado e falou, então, é o que você está fazendo aqui? blá, 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 blá. Aí depois veio a moça da RH e falou assim, então, aquilo lá pode ser um do seu futuro gerente. Eu falei, não, você está brincando. Você está brincando que aquilo foi uma entrevista. Então, a minha primeira entrevista eu nem tinha reconhecido que era uma entrevista porque foi tão informal, sabe, foi tão bate-papo que foi muito fluido. Então, isso é realmente bacana porque você consegue ser você mesmo, você precisa ser você mesmo porque, como a gente falou, é um ponto para você conseguir crescer na carreira, você ter uma carreira sólida e que te satisfaz. Então, isso é uma dica bem bacana aí que são esses três pontos que pegam vai no processo seletivo. A gente também tem um teste de inglês, mas esse é realmente mais técnico, né, então realmente uma coisa, e ele não elimina muitas pessoas, então realmente é mais, esse é mais de bolsa, tranquilo. Tá bom? Ok, obrigado. Se alguém quer complementar alguma coisa aí, a gente está lá, não sei se você vivenciou algo diferente. Não, foi, foi exatamente essa a experiência, a entrevista, tipo, a minha primeira entrevista foi com a minha atual gerente e foi uma conversa, tipo, entre amigas, parecia, sabe, foi algo super leve, as duas muito sinceras, né, tipo, ela perguntou também o que eu estava fazendo ali, exato, então, e depois, quando eu fiquei sabendo o que ela seria realmente minha gerente, eu falei, oxe, como assim, né, a entrevista foi tão tranquila, tão suave, mas é muito o que o Gu falou mesmo. Hoje, eu acho que o teste de lógica, hoje, ele está um pouco mais diferente, ele é mais como joguinhos, né, então, tipo assim, não é mais matemática, essas coisas, então, é muito sequência, né, tipo, padrões que a gente tem que enxergar, e foi uma coisa que... É lógica 100%, né, então? É, é, 100%, sim. Mais interativo, né, Abstração. É um aplicativo, né, foi algo, tipo assim, que foi bem legal, quando eu estava prestando para a P&G, eu estava prestando para outras empresas também, e era muito maçante, aquele teste de lógica, aquelas perguntas de porcentagem, e, é, progressão, na, tipo, aí chegou o da P&G totalmente diferente, tipo, eu achei bem legal, assim, realmente lógica, assim, realmente lógica. Obrigada. Uma próxima perguntinha, então, do Wesley Voz Martins, ser um funcionário de uma empresa de tanto destaque no cenário nacional requer qual tipo de conhecimento e habilidade? Existe algum incentivo por parte da empresa em realizar pós-graduações? Deixa eu comentar um pouco disso agora a pouco, do incentivo. Sim, essa questão do incentivo, acho que não especificamente em pós, mas, tipo assim, qualquer treinamento, curso necessário, que você sente falta, a P&G também traz muito curso de fora para dentro da empresa, então, várias pessoas podem fazer ao mesmo tempo, e, as características, tipo, o pessoal falou, várias até agora, e uma que eu, eu foco, tipo, muito, é que você tem que, tipo, ser muito adaptável, porque é uma empresa muito grande, as coisas mudam muito, e foi um dos meus grandes desafios, quando eu cheguei, assim, porque eu sou uma pessoa, às vezes, muito, tipo, ah, eu quero planejar a minha semana toda, não, não dá, porque, às vezes, as coisas, você planeja o seu dia, porque as coisas vão mudando diariamente, tipo, é um mercado muito grande, são muitas pessoas envolvidas, as demandas mudam muito rápido, então, tipo, você ter essa resiliência, assim, de se adaptar a todas essas novas condições, assim. Uns verdadeiros camaleões, né, Tala? Boa definição. Gente, uma coisa bacana, pode falar. Não, me desculpa, você sempre está entrando na sua frente, vai você. Eu que me empolgo aqui, desculpa. Não, só eu complementar o que a Tainá falou, porque, justamente, essa, essa, essa característica de ser adaptável, às vezes, acho que, como qualquer mercado de trabalho, né, nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Então, existem atividades maçantes, existem atividades chatas, existem atividades, às vezes, prioritárias, acima dasquelas que a gente gosta. E a gente, e é justamente, adaptação, a gente tem que ter um pouco de, de flexibilidade também, que nem tudo são flores, né, digamos assim. Eu acho que é, a gente também tem que ter o ownership e ser responsável de que, nossa, atividade que compete a cada um de nós, quando, cada um na sua posição, e mesmo o estagiário, do estagiário ao diretor, cada um tem a sua responsabilidade dentro do, dentro da companhia, e todo mundo acaba fazendo o que gosta, e às vezes, alguma atividade que não gosta muito, mas que tem que ser feita. É, eu acho importante, né, a gente, trabalhar também essa, flexibilidade, e essa, é, essa adaptação, de, de fazer, às vezes, alguma atividade que a gente não gosta muito, e fazer ela logo, tirar ela da frente, e poder focar no que a gente, no que a gente gosta, e se interessa mais. Aí, eu acho que posso falar um pouquinho, eu sempre querendo falar, né, gente, ai, que horror. E aí, gente, acho que uma coisa que foi super legal, pra mim, é o quanto a diversidade na PG, está sendo cada vez mais real, assim, acho que quando eu entrei, era um assunto que estava discutindo, estava sendo semeado, em discussão aqui na PG, a gente já tinha, assim, lá no começo, um, 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 um grupo, vai, que a gente fala, que é o Gable, que era focado em diversidade LGBTQ+, mas isso foi crescendo cada vez mais, então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande com o público afrodescendente, hoje, muito com as mulheres, com o PCDs, então, de uma maneira geral, isso é um valor que eu acho essencial hoje, que é a gente, que é a gente realmente valorizar a diversidade, que é a gente realmente valorizar a diversidade, e ver que isso é uma realidade, assim, eu acho que nós vivemos no Brasil, então, que é um país super miscigenado, com uma diversidade de cultura gigante, com pessoas com experiências diferentes, que é o que eu gosto de definir, diversidade, então, é viver vivências diferentes, então, eu acho que isso é uma coisa muito valorizável, eu não conseguiria definir hoje, para você, qual que é um perfil 100% P&G, eu acho que, óbvio, nós todos temos aquele ownership, que queremos aquele camaleão, que consegue se alterar, aí, de acordo com os momentos, mas, querendo ou não, a diversidade ainda é muito grande, e a gente gosta de valorizar bastante isso aqui hoje, e, sobre uma coisa que foi recente, até, que eu achei bem legal da P&G, é que eles fizeram uma parceria bacana com a FGV, até, que o Rick fez aí o mestrado, então, hoje, tem uma política de incentivo, que você vê uma necessidade, sua de crescimento, você olha lá os cursos que tem na listagem, você consegue alinhar com o seu manager, para fazer aquele curso, com um certo patrocínio da P&G, o patrocínio não é 100%, mas, você consegue desenvolver aquilo, e, já é um bom patrocínio, eu não sei quanto é em porcentagem, acho que realmente varia do curso, não sei, mas, só de ter essa parceria, e ter essa preocupação, e você conseguir alinhar isso com o seu manager, ver expectativas, quais são, como você vai mudar isso com o tempo, porque, também, você fazer isso junto com o seu trabalho, quanto isso vai te demandar, e tudo mais, então, é bem legal isso, sendo aqui dentro, tanto o parco de diversidade, quanto o desenvolvimento interno, já realmente, com parcerias aí, com a FGV, que é uma grande faculdade. Outra coisa que, só para complementar, é, se, por exemplo, é uma universidade, que não tem parceria com a P&G, mas, você, fala com o seu manager, eu, 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 oportunidade para mim, como crescimento pessoal. Se bem, não vai ter esse tipo de sponsor, ou, não vai ter uma ajuda econômica, o que sempre vai acontecer, é que você vai poder, é, ajustar o tempo de trabalho, para ter oportunidade de estudar. eu já teve um monte de amigos que fizeram maestrias, fizeram estudos fora, e o que fizeram é que o horário laboral não fica grudado de oito da manhã às cinco da tarde. Você tem um horário bem flexível, você pode organizar-se com seu manager, e, e tudo vai dar certo, porque você pode ter a oportunidade, tanto de estudar, ou, ou de se refocar em aquela coisa que você queira, não sei, seguir estudando, ou especializando, e, vai poder seguir trabalhando normalmente, sabe, não é uma, não é um conflito dentro da área laboral, na PIG. Entendi. Vamos para a próxima perguntinha, então, se a PIG possibilita a mobilidade entre países, por exemplo, ir para a Europa pela empresa, ou é mais fácil procurar uma vaga nessa outra filial após a mudança? Eu acho que a área mais adequada para responder. Fala aí, Ari. Nossa, é, é, a ver, é uma, é uma questão de oportunidade, como todo o perfil de você, tem que ser procurado, por exemplo, se você quiser trabalhar no Cincinnati, que é onde fica a nossa casa matriz. É de global, né? Então, tem que ter a possibilidade de que seu perfil seja muito similar ao que eles estão procurando, e que esse match existam. Também tem que entender que tem regulações do país que você tem que cumprir, né? Por exemplo, quando eu fui, no meu caso, eu comecei a trabalhar na minha escola, eu, eles me trouxeram para cá, para o Brasil, porque existia uma necessidade de negócio de uma pessoa com um perfil como o meu, aqui no Brasil. Então, é isso, é ter a combinação de oportunidade com o perfil indicado. Outra coisa que eu posso falar é, se você quiser trabalhar fora do Brasil, pode tentar fazer a, tentar procurar trabalhar fora, em alguma outra parte da PGA fora. Se você consiga trabalhar dentro do Brasil, e a meta sua é, ah, eu quero trabalhar no Cincinnati, é uma coisa que você também pode planejar com seu manager. Provavelmente ele não vai falar, ah, o ano que vem você vai para Cincinnati. Não, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, mas, é uma coisa que você pode trabalhar. O que também acontece muito, é que nós temos um programa que dura seis meses, onde você tem a oportunidade de trabalhar em outra, em outro país, ou em outra, em outra gerência, ou em outro projeto. Então, é uma coisa que você pode trabalhar com seu manager, é, eu tenho um interesse, eu quero saber se eu gosto, por exemplo, de marketing, ou eu quero, eu quero saber se eu gosto da, da Downey, que é onde fala, é onde trabalha a Taína. Então, ele dá a oportunidade para você, de experimentar por seis meses, um cargo, um trabalho diferente em outro lugar, e você pode voltar e dizer, sabe o quê? Eu gosto mais lá, eu gosto mais de cá, é, qualquer coisa, sabe, é, mas é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Perfeito ali. Acho que até complementando, gente, isso é até uma coisa que a gente tem, é, meio que registrado até, você coloca no seu sistema, se você tem interesse de ir para alguma região, e aí você alinha isso com o seu manager, e com os seus mentores, então a gente tem duas frentes aqui, o manager, que é aquele realmente você que responde, né, aquele que você tem metas a cumprir, e o seu mentor é aquele que realmente te orienta, ao longo da sua carreira, para te fazer chegar onde você quer chegar, para tirar dúvidas e tudo mais. Então você alinha até com os dois, e fala, olha cara, eu queria muito ir para a Cincinnati, eu acho que é meu sonho, eu acho que eu vou valorizar muito lá, vou crescer muito lá, e vou voltar para o Brasil, ou não, vai de plano, realmente muito mais empenhado naquilo, sabendo muito mais para contribuir para o PG, e para mim. Então é uma coisa realmente ser, de alinhamentos mesmo, como a Ari falou, é uma questão de oportunidades, de surgir lá uma vaga, com um perfil parecido com o seu, e também de você mostrar interesse, e demonstrar isso até mesmo em sistema. E o segundo ponto, gente, é que os nossos processos seletivos são globais, então você consegue entrar lá no PG Careers, que é o nosso site oficial, você consegue ver já, por exemplo, vagas do Cincinnati, vagas de outros lugares. Então eu te indicaria até, meu, não precisa nem você chegar, e ir até o outro país, para poder realmente tentar aquela vaga. Já tenta daqui, e realmente se funcionar, se já for algo do seu plano, aí você vai para lá, e você vai muito mais tranquilo, e já focado naquilo até. Mas também, se não, se você entrar aqui, é super, não é tranquilo, não é nada fácil até, mas é algo que, se você ir alinhando expectativas, tem até realmente, conversando com pessoas do outro país, você entendendo quais são as expectativas, de uma vaga lá naquele país, então você acaba também, conseguindo colocar isso, para um futuro próximo, para você dentro da carreira na PG. E uma das vantagens de multinacional, né gente? com certeza. Vou seguir para a próxima pergunta, então, é do Francisco, ele disse que ele é de Fortaleza do Ceará, e que lá não tem tantas, ou boas oportunidades, por estar fora do eixo sul-sudeste, e até o treinamento é pouco complicado, se vocês sabem, se a PG tem algum plano futuro, para essa região? Claro, e ele entra lá no PG Careers, que eu acho que tem algumas, inclusive eu li uma esses dias, em João Pessoa, que era, as nossas vagas são realmente muito mistas, então varia um pouco, realmente a gente tem um polo aqui dentro, que é o polo mais, do GEO, que a gente fala aqui que é o escritório, tem o polo de desenvolvimento de pesquisa, então realmente, o foco aqui é muito grande, mas também tem vagas externas, tem vagas pontuais também, que a gente fala que abrem em regiões específicas, e se não também, se aplica também aqui para São Paulo, às vezes você descobre que aqui é uma super oportunidade, vem para cá também, e aí depois você pode crescer, e ir para outras regiões também, então é um desafio diferente a cada dia, então acho que existem sim as opções lá no PG Careers. Próxima pergunta, se tem alguma área específica dentro da PG, voltada para a sustentabilidade? Iris, acho que você participa, não participa? Não sei se... Não sou eu especificamente, mas a Stephanie, a Stephanie que é da equipe de regulatórios, e ela é estudante de farmácia, ela deve estar aí, ela faz parte do pilar de sustentabilidade, sim. Mas eu acho que é um pilar, se ela puder até falar mais um pouquinho, é um pilar da empresa inteira, não é só da ONU, da BU de Health Care. Não sei se você consegue falar, Esté. Eu acho que... Marina, você tem que colocá-la como co-host, para ela conseguir falar. Desculpa aí, gente. É que eu acho que é melhor alguém já realmente da área para falar sobre. Com certeza. Sim, com certeza. Já que a gente tem essa oportunidade, não é aí. Não, aproveitar. Já conectaram ela? Senão eu vou comentar. Pode ir falando. Está conectada. Ah, tá. A gente vai, Henrique. Boa noite. Vocês estão novinhos? Bem? Sim, estamos. Estou vindo. Te coloquei na roda também, Esté. Então, eu estava aqui, só de olho. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Esté. Eu, como a Iris comentou, sou estudante de farmácia. Estou no penúltimo ano. E, recentemente, entrei no pilar de sustentabilidade. E é um pilar bem interessante, porque, assim, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito da sustentabilidade. É uma área que, assim, eu me identifico bastante, até pela atual situação do mundo, não só do Brasil. E o pilar, ele é bem diverso. Então, assim, eu conheço, a gente trabalha lá com muitas pessoas de várias áreas. Pessoas de supply, de marketing. Tem eu, né? Então, é uma... Você vê que a empresa está sempre muito interessada em como melhorar nessa questão de sustentabilidade, né? Então, sempre em todas as reuniões tem, tipo... Ai, gente, a gente poderia tentar fazer isso, isso e isso. Óbvio, algumas áreas têm alguns empecilhos maiores, como a questão do medicamento, né? Que essa questão física reversa é bem mais complicada de fazer para o medicamento do que para a Pantene, por exemplo. Igual a gente Pantene. Mas, assim, é uma... é um pilar bem forte na Pantene, assim, está crescendo bastante aqui no Brasil. Lá fora já é bem mais consolidado. Mas, eu acho que é... Para mim, assim, eu não sei vocês, mas eu já conheci a PGM. Então, quando eu fui me inscrever nos processos, para mim, foi uma coisa que pesou bastante. Então, é isso. Eu recomendo. Obrigada por compartilhar com a gente. É, acho que eu ia deixar para o Ricardo comentar também, mas acho que dentro dos escritórios, né? A gente tem as xícaras, tem algumas iniciativas já que a gente já tem do nosso dia a dia de sustentabilidade. Ah, e só para acrescentar aí que também, como vocês sabem, como a Stephanie comentou, a sustentabilidade hoje, tipo, é um target, um objetivo de muitas empresas no mundo, né? Porque é uma problemática global e que todas as empresas têm uma responsabilidade enquanto é isso. Então, hoje, assim como a gente tem responsabilidades que, sei lá, de desenvolvimento para entregar iniciativas ou projetos que aumentem o cheiro de mercado, aumentem as vendas, aumentem os resultados de profitability, de lucro, etc., a gente também tem responsabilidades para diminuir o impacto ambiental. Então, essa diminuição, por exemplo, eu que trabalho na área de embalagem, um dos meus pilares do meu trabalho também está focado em sustentabilidade. Tipo, eu não faço parte do pilar de sustentabilidade da empresa, porém, um dos meus projetos e grande parte do meu tempo, assim, diário, por semana, é focado em desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Então, assim, eu não faço parte daquele pilar, porém, eu contribuo com aquele pilar. E acredito que muitas das funções hoje na P&G, se não é a maioria, elas têm aquela partecinha, no mínimo, com esse link, com esse match, a parte sustentável. Lembrando que até uma informação pública que vocês podem pesquisar, a P&G também já dividiu, publicou as metas de sustentabilidade 2025, 2030. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar com urgência, com imediatez, porque a gente também precisa responder ou atender essas expectativas que foram divididas com os stakeholders. Então, é claro que para quem tiver esse bias, esse interesse pela parte sustentável, eu acho que vai acabar sendo impactado de qualquer forma, em qualquer função na P&G. E é muito bacana, gente, porque tem metas e eles compartilham o andar das metas, compartilham curiosidades também sobre como que o mercado está agindo versus isso. É bem legal, realmente se estende bastante, total companhia aí para trabalhar sobre o assunto. Obrigada. A próxima pergunta é, trabalhando com P&D, há diversos projetos para serem gerenciados ao mesmo tempo. Como é para vocês lidarem com o comprometimento e os prazos de cada atividade? Tem muita cobrança ou penalidade caso eles não sejam cumpridos? Penalidade? Não... Palavra forte, né? É, não... Complicado. Castigo. Exato. Ainda bem que não tem, né? Todo mundo para o cantinho, gente. É. Exato. O cantinho da disciplina. Eu acho que a penalidade pessoal já basta, né? Porque acho que a gente já meio que... Se cobra muito. Fala, pô, não deu certo, a gente se cobra, mas... Ah, eu acho que eu... Né, vou falar, mas assim, claro, acho que eu falo por todo mundo, é multitask mesmo, a gente tem muitos projetos ao mesmo tempo, são muitas atividades, a gente tem o nosso Impact Plan, que é os objetivos que a gente tem que entregar dentro do ano, e além disso, existem sim demandas que vão existir fora desse objetivo, e de certa forma a gente também tem que dar um jeito de entregar. Eu acho que uma das grandes... Isso a gente... Isso ninguém ensina, né? Eu acho que a gente vai pegando mesmo com experiência de trabalho, e o quanto que a gente vai se moldando na carreira, é uma experiência na prática, mas eu acho que é muito... Existem sim prazos que às vezes são irreais, digamos assim, eu não digo impossível, mas algo que tem que ser negociado, então é sempre... Uma coisa que eu aprendi é sempre levantar a mão antes do prazo estourar. Então, quando você já tá vendo que o projeto vai atrasar, ou tem algum risco, ou tem algum bottleneck, né? Que não... Você não vai conseguir passar, e você precisa de ajuda de uma outra área, que a área também tá com outras prioridades, vai acabar te atrasando, levanta a mão, assim que você souber, assim que você identificar, falar com o seu repórter, com o seu gerente, já avisar, porque o pior é quando você fica com aquilo pra você, e todo mundo tá esperando que vai entregar na data, tal, e chega lá e fala, não, atrasou. Aí, aí não, aí realmente não é uma penalidade, assim, por assim dizer, mas não é bem visto, porque na verdade é desde o que a Ari falou, desde a questão da seleção lá atrás, a honestidade é um dos principais, uma das principais características que a gente tem que ter, né? Eu acho que a PSG busca isso como empresa, e todos os funcionários acabam tendo isso naturalmente, então, uma dica que eu dou, às vezes as coisas saem do trilho mesmo, a gente não é perfeito, existem erros, existem, às vezes, problemas que surgem no meio do caminho, e é sempre, é sempre, antes de tudo, avaliar, respirar, não surta, mas avisar os gestores e sempre levantar a mão quando algo sair do controle e vai atrasar e tal. É aquela questão de alinhar expectativas, né, Elis? Total, total. Desde o momento que você vai mantendo o seu manager alinhado sobre aquilo, ou realmente, às vezes, ver o que é uma prioridade que para você não está tão clara, isso é muito, muito comum aqui na PG, então a gente realmente tem uns touch points para conversar com o seu manager, tem realmente uma cadeia de escalação para você realmente avançar com o seu projeto, então acho que, e todo mundo, a gente trabalha muito multifuncional aqui, então realmente, se você precisa de uma ajuda de uma determinada área, realmente envolver aquela área, não ficar retraído, assim, eu acho que aqui é, inclusive a gente tem open walls aqui, a gente não tem uma cadeira definida, uma mesa definida justamente para isso, para valorizar as pessoas para se comunicarem, isso eu estou falando aqui do escritório, realmente eu imagino que na plantão seja diferente, então realmente a comunicação é muito bem quista aqui. Vou seguir para a próxima pergunta que eu acho que vai ser a última já por conta do horário, passou tão rápido, voou, voou muito, a pergunta da Maria Júlia Souza, uma pessoa que tem experiência em controle de qualidade bem na área da bancada, consegue mudar para regulatório e vice-versa ou os setores são bem separados? Nossa, acho que fico tão feliz com uma pergunta dessa. A marca é tua, Iris. Já passa o currículo, já. Não, eu vou falar, sim, é possível, assim, as áreas hoje elas estão fisicamente distantes, porque o controle de qualidade a gente tem uma unidade de Louveira, então, até por, existem, os produtos vêm de diferentes plantas, então, até por conta da transição com a Merck, a Merck tinha alguma, a fabricação de alguns produtos no Rio de Janeiro, então a gente está transferindo esses produtos também para serem fabricados numa planta em São Paulo, tem alguns produtos que vão ser feitos também em toda a parte de controle de qualidade em Louveira, então, tem diferentes também terceiros que trabalham com os nossos produtos, mas a gente tem muito contato com a área de controle de qualidade justamente por causa da documentação técnica, então eu digo assim, uma pessoa que tem experiência nessas duas áreas é uma pessoa bem rica, porque entende realmente, quando chegar um documento de uma validação, de uma metodologia analítica, alguma descrição de especificação, a pessoa já vai estar craque, já vai saber aquilo quando ela lê aquilo num dossiê de registro, e vice-versa, né, quando uma pessoa de regulatórios vai para um controle de qualidade, ela vê aquele documento que ela viu num dossiê sendo utilizado na prática, então, é muito, eu gosto de ver porque eu venho de uma época, gente, um pouquinho mais antiga que vocês, em que justamente as pessoas, era muito, o regulatório era muito mal visto, então, não era uma área muito interessante, tinha muito preconceito, eu acho que o pessoal achava que a gente só ficava batendo papel e batendo carimbo para mandar, então eu fico muito feliz de ver interesse mesmo, incentivo muito as pessoas a lerem um pouco, acho que a Anvisa agora, ela está tomando uma posição bastante participativa, né, dentro dos processos de medicamentos, está inovando muito, está seguindo bastante a FDA e a autoridade europeia, a EMA, está modernizando, então, eu acho que está colocando o Brasil num dos principais países em parte de regulamentação, então, incentivo muito quem se interessar por área regulatória ou está em controle de qualidade, quiser migrar ou garantia ou outras áreas também relacionadas à parte fabril que vão com certeza se beneficiar muito na área regulatória. Eu só vou resgatar essa pergunta e vou tentar levar ela para outra, digamos assim, para outra área, tipo, essas trocas, essas migrações não simplesmente ou não só acontecem também de controle de qualidade para a regulatória, eu acho que assim, você pode entrar em uma área X na P&G e uma das coisas boas de uma empresa tão grande e com tantas áreas é que você tem um horizonte muito, muito grande, é imenso, então, às vezes as pessoas falam, não, eu vou entrar na empresa e vou ficar nesse cargo e a partir daí vou começar a subir e ser promovido verticalmente. E na verdade, o que oferece a empresa, porque, gente, acho que é uma coisa de lógica, todas as empresas são pirâmide ao nível gerárgico, então as posições vão acabando, certo? Mas isso não significa que você não tenha oportunidade de continuar crescendo tanto salarialmente quanto profissionalmente, quanto nível de experiência, você pode facilmente, de novo, conversando com o seu manager, alinhando desde o começo, sendo transparente, honesto, alguns interesses que você possa vir a ter em outras áreas, em outras funções e com certeza, ou em outros estados do Brasil, né? Tipo, ah, estou em São Paulo agora, quero ir para Rio de Janeiro porque tem uma unidade de pantene lá, sei lá, etc. Então, uma coisa legal disso aí, novamente, é, por exemplo, eu trabalhava na, antes de trabalhar na PIG, nesse interim, entre PIG e PIG, eu trabalhei na Grow, de jogos e brinquedos, e um dos motivos pelos quais eu voltei para a empresa é justamente por isso, porque eu sei que eu tenho aqui um espaço gigante para você amanhã, hoje eu sou engenheiro de embalagem, amanhã posso trabalhar junto com o GUS em logística, depois amanhã posso trabalhar em regulatório com a Iris, tipo, isso pode acontecer, é facilmente alinhável, conversável e realmente muito convidativo, porque você não se frustra, tipo, ah, putz, mas como que eu vou virar gerente se tem duas pessoas, dois gerentes para 30 pessoas, beleza, é matemática, é impossível, né, porém você tem muitas oportunidades legais para você crescer e é profissional e pessoalmente de outra forma, horizontal. acho que não acabaram as perguntas, mas a gente está quase ultrapassando o horário, não quero prender vocês aqui, então eu queria agradecer mais uma vez por terem participado do nosso evento, dessa atividade, foi muito enriquecedor, adorei esse bate-papo com todos vocês e muito obrigada. Tchau.